Amanhã voa a faca! Senhorita do Mano, agora nós sonhamos uma banhoca, não é? Diga lá outra vez! Boa tarde! Vim lá um bocadinho para este lado. Isso dá quase ideia que andou para ir fazer um gesto feio e que alguém se ofendeu, não? Porquê? Cortou o dedo? Não, a unha. A unha só? Não. Mas não falaram nem a importar nem nada, não é? Não, é não. É só consertar, está feio, está safra. Já arrancaram, só que estou à espera da chapa para ver quem é comer e comer. O problema é aquelas infecções secundárias aqui no leitinhão. Tente-lhe ver a unha aqui a cair preta. Estão às revistas com os animais. Eu estou mal, mas este parece pior, hein? Isto foi utilizado há bocado como algália. Passou ali pela esterilização e agora vai ser utilizado como campanula aspiradora para a sopa. Estes dias, não é? Esta porra não funciona, cara. Quer ter aqui algum truque? Espera! Já quando se coloca como Como Sphinter Olha, depois se apertar aqui, está de ver? Não. Isto que já vi isso não... Aquilo vai servir para o clistero daqui do canto. Exatamente, daqui do canto serve para o clistero. Eu pareci naquele filme de... com aranhas ou com monstros que vinha um do outro planeta, que eles chupavam-se os cérebros das pessoas. Tenho que fazer teamwork para abrir isto. Um tem uma mão e o outro tem outra. Tem outra a filmar. É de cima e tenho dentista Borla. Vais-me a tirar com isso a cara, Caramel. Este é que se calhar marcha assim, não? Não, precisa de uma pierna. Eu seguro e tu comes, velho. Ora bem, isto aqui é um serviço. Esta enfermeira é boa zona, é roliça. É roliça. E trouxeste aí a revistinha dos animais, não? Não, não, não. Os animais de quinta, caralho. Os animais de quinta, não é contigo? Isso, não é comigo. Então não trouxeste outros abastecimentos, bebidas ilegais? É, pá. O meu whiskyzinho, pá. O meu whiskyzinho com 15 anos. Pá, este gajo não pede o meu homem. Eu sou bom à faca, pá. Eu sou bom à faca, mas nada. Fazendo whisky direto. Eu sou bom à faca. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom.